Antes de mergulharmos ainda mais nessa discussão intrigante, deixe o seu joinha, clique no sino para receber nossas atualizações e se inscreva no canal Versátil News. Agora vamos aprofundar essa conversa incrível. Sua opinião é fundamental para nós. E não se esqueça de compartilhar e deixar seu comentário abaixo. Juntos vamos explorar temas fascinantes. Eu sou Rikki Gedert e este é o meu canal. Em meio às promessas brilhantes de prosperidade e fé, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, muitas vezes se encontra no centro de críticas contundentes. Questiona-se não apenas sua integridade espiritual, mas também a sinceridade por trás das contribuições dos fiéis, que muitas vezes se baseiam em promessas que parecem mais terrenas do que celestiais. Valdemiro, em sua jornada espiritual, é frequentemente acusado de conduzir seus seguidores ao engano, alimentando-se das contribuições generosas que fluem em direção aos cofres da Igreja. Críticos argumentam que sua abordagem, centrada em promessas de prosperidade material, contradiz os ensinamentos fundamentais de Jesus Cristo, que enfatizava valores espirituais sobre riquezas materiais. Essas vozes críticas destacam o perigo de uma fé distorcida, moldada por falsas promessas de enriquecimento terreno em troca de contribuições financeiras substanciais. O questionamento reside não apenas na conduta financeira da Igreja, mas na aparente desconexão entre as práticas de Valdemiro e os princípios mais profundos do Evangelho. Ao apontar para a possibilidade de engano e desvio de valores espirituais, a crítica cristã contrária busca chamar a atenção para o desafio de discernir entre uma fé genuína e uma narrativa que parece mais interessada em encher os bolsos do líder do que nutrir as almas dos crentes. Essa crítica ressoa como um apelo à reflexão sobre os caminhos espirituais trilhados e as verdadeiras motivações por trás das promessas feitas em nome da fé. Visto isso, Valdemiro se vê de novo, no meio de contrariedades de suas práticas religiosas, e Justiça determina que 10% do faturamento da Igreja Mundial será apenhorado por determinação da Justiça. Em meio às tranquilas paisagens do interior de São Paulo, a Igreja Mundial enfrenta um capítulo desafiador de sua trajetória. A juíza Michele Vieira, do lago Ruesta Changman, da segunda vara judicial de Nova Odessa, teceu uma decisão que reverberou pelos corredores eclesiásticos, determinando a penhora de 10% do faturamento da instituição como parte de uma ação de cobrança de aluguel. O veredicto tem como alicerce uma dívida que se traduz em cifras, aproximadamente 35 mil reais. Mas vai além dos números, reflete a sombra densa de múltiplas demandas judiciais que pairam sobre a denominação religiosa, tecendo uma trama complexa de desafios legais. A magistrada, em sua decisão, conferiu amplos poderes ao administrador depositário, investindo-o com a responsabilidade de gerir o bem em questão. Enquanto isso, a igreja se vê destituída do uso fruto, um lembrete tangível das implicações financeiras que agora se desdobram. Diante desse revés, a Igreja Mundial do Poder de Deus assume uma nova posição, não apenas perante suas obrigações financeiras, mas diante do desafio de reconciliar sua missão espiritual com as determinações terrenas da justiça. O tribunal, ao buscar garantir a satisfação dos débitos, tece um enredo que exige da instituição uma jornada de responsabilidade e cumprimento de compromissos. Nesse contexto, a igreja se vê imersa em um período de reflexão e ação, buscando equilibrar suas responsabilidades legais com a preservação de sua missão espiritual. O desafio é, portanto, mais do que financeiro. É um chamado para um renovado entendimento de sua posição na sociedade e o cumprimento de suas obrigações perante a justiça. Assistiu ao vídeo? Que tal dar aquele apoio, galera? Se curtiram o conteúdo, deixem o like, comentem suas impressões e compartilhem para que mais pessoas possam conferir. Não se esqueçam de se inscrever para mais novidades. Eu sou Rick Guederti e este é meu canal AtiMais e Deus abençoe sua vida.